O técnico Marcinho Guerreiro já confirmou quatro mudanças importantes no time do Sampaio Correia para encarar o CSA, amanhã à noite, no estádio do Castelão. Três mudanças por opções, minha. Uma é a volta do Luiz Gustavo, o normal é o jogador que vem jogando, mas o James, o Jocinei e o Esquerdinha, são opções minha. A tática, a gente espera que esses jogadores que estão entrando, até mesmo porque o Jocinei e o James ainda não tinham oportunidade de iniciar uma partida, então vão ter essa oportunidade de iniciar. A gente espera que eles estejam bem, tanto Esquerdinha, Esquerdinha não, Esquerdinha já tinha jogado já contra o Atlético Goianiense e foi muito bem, por sinal. Então a gente espera que o Jocinei e o James também consigam fazer um bom jogo com o restante da equipe. Jocinei retorna ao meio campo titular. Experiência para ajudar o tricolor a aproveitar as chances. Estou preparado, cara. Venho trabalhando, né? Como todos sabem, já vim de uma lesão. Tentei voltar o quanto antes, né? Antes do tempo previsto, não consegui, acho que pela lesão que aconteceu, né? No jogo da ponte. Mas me sinto preparado, cara. Espero poder fazer um bom jogo, né? A gente sabe que a gente está numa situação complicada, como você falou, o jogo chave. E temos totais condições de fazer um grande jogo aqui, cara. Como a gente fez contra o Fortaleza. Então, se a gente for com o mesmo foco, acho que a gente consegue sair com essa vitória. O horário não ajuda muito. A bola vai rolar para Sampaio e ICSA às nove e meia da noite do feriado de Finados. Mesmo assim, o apoio do torcedor será fundamental. A gente vem fazendo tudo, todo o trabalho durante a semana, vem fazendo de tudo, a gente vem jogando bem. A gente sabe que é difícil para a Ticida, mas eu espero que a Ticida compareça. A gente sabe que é um feriado, um horário de nove e meia, muito tarde. Mas a gente espera que aqueles que acreditam nesse grupo, acreditam que são bolivianos, que são tricolor, que compareçam no estádio para nos incentivar, incentivar esses jogadores para a gente conseguir um grande resultado.